E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha a crescer e a gente possa vir aqui diariamente fazer novos conteúdos aí para vocês, certo? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Juliano e estamos aí acelerando a patrola, botando pressão no tal do youtuber, certo pessoal? Teve um inscrito nosso aí, que pediu para fazer mais uns vídeos de mobilete, não sei se ele vai ver esse vídeo, acredito que ele vai comentar aí o nome dele, eu acabei, acho que um dia ou dois atrás que ele fez o comentário e hoje eu vou fazer um vídeozinho de mobilete, mais especificamente da bikelete aí Nós estamos montando pessoal, essa bikelete aí, fiz todo o motorzinho novo, certo? E agora estamos montando ela e acertando para deixar ela padrão Oficina GTI, qualificada aí, que nem diz o Tomzinho aí, chique no mundo, certo? E o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou mostrar ela funcionando para vocês aí Todo motor do estampo é sempre indicado que cada vez que desligue a motoca, feche o combustível, certo? Deixa eu botar aqui para aparecer a propaganda! Ah, mas não apareceu! Lascou-lhe, talvez lá atrás apareça, talvez agora É, ficou mais ou menos, vai ter lá em cima Então pessoal, todo motor do estampo a gente tem que desligar ele e fechar o combustível É uma coisa, para se preservar um dois tempo tem que ser assim Claro que a gente pode deixar com o combustível aberto A gente não precisa estar fechando também se o sistema estiver 100% Porém, se a gente ficar, às vezes, muito tempo se usar, às vezes até a posição que ela fica, acaba passando um pouquinho de gasolina para dentro do motor Seja mobilete, seja motor estacionário, seja o que for O ideal sempre é fechar o combustível Mas pode se deixar aberto Então vamos dar a partida para nós ver se ela vai pegar bem ou se não vai pegar bem Conte aí para nós ver quantas puxadas de corda a gente vai dar, certo? Vamos lá Ela está fria aqui pessoal Ela está fria aqui Nesse motor ele está montado com um cabeçote de mobilete Ou seja, ele tem um descompressor em cima Então a gente aperta a pontinha do descompressor E ele, em vez do combustível explodir dentro da câmera Ele tira por a parte do descompressor Ele acaba liberando o combustível Então vamos dar mais uma partidinha para nós ver Sem acelerar 100% para desligar, certo? Pode desligar de novo Agora o que nós vamos fazer Para ficar uma coisa mais fácil Se a gente não precisar colocar um descompressor aqui embaixo Que nem é na mobilete Nós vamos montar ela no estilo bikelet Que qual seria o estilo? Seria colocar uma chave de corta corrente Nós vamos estar colocando essa chavezinha nela aí Para estar desligando Para quem assistiu os outros vídeos Eu substituí o caburador Só falta colocar o filtrinho aí, certo? Quem quiser saber por que eu substituí o caburador Basta assistir os outros vídeos aí atrás Que tem da bikelet E como a gente vai ligar a chave para desligar o motor? Existem diversas maneiras A mais correta para utilizar essa chave aqui Seria ou é Do fio que vai sair vermelho do bobinado E vai no eletrônico Que é essa caixinha aqui A gente vai abrir ele fora A gente vai desconectar ele do eletrônico Certo? Desconectar ele do eletrônico E trazer ele para cá Claro que depois a gente vai passar aqui A elétrica toda direitinha Para ficar o botãozinho aqui em cima Ou aqui em cima Lado esquerdo ou lado direito Tanto faz E como a gente vai ligar a chavezinha? Como aqui tem duas pontas A gente vai ligar da seguinte maneira Uma ponta vai vir do fio Do bobinado embaixo Da bobina Do estatorzinho Ou mais especificamente da bobininha E vamos ligar num lado Certo? O outro lado do fio A gente vai ligar direto no eletrônico Aí a gente vai ter a chavezinha aqui Certo? Para a gente poder ligar e desligar ela Deixa eu só montar aqui Que vocês já vão Ver ela funcionando Ó, liguei num lado E agora Vou conectar Lá no eletrônico Puxando para cá Conectado Agora o que nós vamos fazer? Vamos dar a partida nela Se ela ligar Se ela ligar A gente Já sabe a posição do liga e desliga Se ela não ligar A gente inverte a posição da chave No próprio botão Certo? No interruptor Bata para o outro lado E puxa a corda de novo Deixa eu só segurá-la aqui Para nós dar a partida Vamos ver se liga Ó, ligou Certo agora Desligou Vamos mais uma vez? Aí Vamos desligar de novo E aonde vocês vão ver O vídeo Onde vocês vão ter uma ideia De como deixar a sua mobilete Filé Motor dois tempo Agora já deve estar Ó, já está morninho Ainda dá para segurar Mas ele já está morninho O motor dois tempo Ele pega super bem Como eu sempre digo Aqui na oficina Um dois tempo regulado Ele pega melhor Que um quatro tempo As vezes a gente até brinca Aqui na oficina As vezes chega o pessoal Com quatro tempo E dá uma batida de chave Ou tem que segurar no arranque Para dar partida Enquanto que o dois tempo Puxou a corda Ou empurrou Ou bateu o pedal Ele já vai pegar Para deixar um dois tempo 100% Existem diversas questões Ou diversos itens Mais especificamente Para se deixar ele 100% Toda Toda montagem do motor Ela tem que ser 100% Ele vai pegar 90% Claro que pega 80% pega Também vai pegar 70% pega Claro que vai pegar Porém fica aqueles motores Muito ruim de partida Que vocês fiquem Dando uma Duas Três Quatro Cinco As vezes até dez Puxadas E para poder ligar E o bacana É chegar E fazer isso aqui Deixa eu virá-la aqui Para segurar E puxar a corda E fazer funcionar E sair andando E sair brincando E aonde vocês vão ter Todas essas dicas Para estar deixando As motocas 100% Claro que é no canal Oficina GTI Nós temos vídeo De caburação Temos vídeo De ponto de ignição Temos diversos vídeos Não só um De montagem de motor De acerto De caburador Esse caburador Ele está 100% Acertado Para acertar Um caburador Para ele render O que ele é para render E para render O que é para render O motorzinho Não é fácil É uma coisa Que também não é Difícil Basta Seguir Alguns critérios De montagem De acerto Às vezes o pessoal Pega para fazer E não consegue Deixar ele 100% Se a motoca Tiver 100% Ela tem que pegar Que nem vocês estão vendo Puxou a corda Tem que funcionar Se vocês observarem Aqui Observe a distância Que eu vou puxar a corda Aqui Imagina assim Daqui até aqui Tem um palmo e meio Mais ou menos 25 centímetros 30 centímetros Vamos pegar de novo Mais uma vez Então não precisa Força Não precisa ficar As vezes o pessoal Chega e vai ligar As motoca E começa Fazer uma malhação Aí o cara anda Com um braço Aqui desse tamanho E o outro É um camito Então depois Eu vou fazer um video Dela andando Para vocês verem Como é que ela ficou No decorrer da semana Acredito eu Ou para outra semana ainda Assim que eu Finalizar ela 100% Nós vamos fazer um video Dela andando Botando pressão Para ver se ficou Qualificado ou não Certo? Então esse foi mais um video Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa um like Tenham todos Uma boa noite Bom final de semana Bom descanso A todos Que Deus fortaleça A quem estiver trabalhando E que Deus dê Descanso a quem for descansar aí Fique todos com Deus Mais uma vez Que Deus abençoe a todos E fui!